Você sabia que é só com três cores que a gente pode começar a pintar do jeito correto? Só usando três cores, simplesmente não precisa mais do que isso. Muitos acham que precisa ter uma paleta gigante de cores e trabalhar com uma variedade de cores e só assim que vai conseguir aprimorar o seu trabalho. Mas eu te garanto que isso pode te atrapalhar no seu processo de aprendizado se você ainda tem dificuldade em misturar as tintas, tá? Então, simplesmente com três cores que são a base de tudo para você descobrir o sistema cromático que vai te capacitar a você misturar qualquer cor que você queira.